Aqui é o Marco, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e tem alguns dados aí analíticos que apontam uma possibilidade muito grande de valorização do Bitcoin decorrente a crise mundial que começou aí na questão da falência dos bancos mais recentemente Então vamos entender essa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, deixa esse like aí sem medo de ser feliz, jovem gafanhoto E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então dito isso, então vejam só, olha só que interessante, na verdade é o que a gente já vem falando há bastante tempo aqui no canal Dados do Cointelegraph e do TradingView mostram o BTCUSD perdendo terreno quando o S&P 500 caiu 0,7% A queda do ativo de risco acompanhou mais um caos para as ações de bancos regionais dos Estados Unidos Ele cita aqui os nomes, enfim, novamente liderando o caminho caindo mais de 50% no dia O banco já enfrentava grandes perdas e no momento da escrita estava com queda de 86,5% no acumulado do ano Em um comunicado o banco ainda descreveu a sua posição como sólida, obviamente Se ele fala assim, ah não gente, o banco está acabado mesmo É óbvio que eles vão tentar contornar essa situação na base da historinha porque vai que cola E como o Cointelegraph relatou, as garantias das autoridades dos Estados Unidos sobre a estabilidade do sistema financeiro Pareciam em desacordo com a rentabilidade para muitos comentaristas Com a confusão apenas aumentando à medida que a crise continuava Abre aspas Pela primeira vez em semanas, o mercado de ações estão respondendo à crise bancária Escreveu em parte a cobertura do Twitter o recurso de comentários financeiros E o Kobesi argumentou que o último aumento da taxa de juros do Federal Reserve, confirmado como 0,25% Isso ainda no dia 3, adicionou mais combustível ao fogo Talvez esse seja o mercado de ações preocupado com a crise não ser isolada Porque até então, a gente via muitas empresas norte-americanas e várias pessoas do setor Apontando uma confiança desmedida ao governo norte-americano Ah não, eles vão conseguir contornar essa situação, vão conseguir contornar essa situação Vão conseguir, vão conseguir, vão conseguir Só que a taxa de juros não para de subir Os caras não param de aplicar aumentos Então assim, a balança vai ficar cada vez mais difícil de ser equilibrada Então a ideia é, a gente está vendo mais banco quebrando, mais banco falindo As empresas cada vez mais inseguras E a gente sabe que um clima de insegurança dentro de uma estrutura sólida Já é algo suficiente para causar uma crise Mas de fato, a estrutura norte-americana não está mais tão sólida quanto antes E temos o fator somado da insegurança Então tudo junto leva ao entendimento de que em breve teremos aí grandes problemas Em torno do mercado financeiro tradicional E quem vai ganhar com isso? É o Bitcoin? Não exatamente, aliás, não somente o Bitcoin Por quê? A gente vê aí a moeda europeia, tem a moeda chinesa Que tem inclusive interesse da Rússia, que a China cresça A gente vê aí várias outras nações querendo Ou grupos de nações, no caso da União Europeia Querendo que de fato os Estados Unidos diminua para que eles possam crescer E com isso, no fim das contas, o Bitcoin também acaba tendo vantagem nessa história Então, a fatia do dólar americano no mercado tradicional Como uma moeda de representação, diminui Só que essa fatia tem que ser compensada através de outros mercados Por quê? Ainda assim vai ter gente comprando e vendendo Ainda assim vai ter gente querendo fazer reserva de valor Ainda assim vai ter negociação O mercado não para Então, esse mercado vai começar a ser transacionado em euro Em moeda chinesa O Brasil fez até esse acordo aí com a China De não utilizar mais o dólar como um intermediário de negociações Então eles vão negociar diretamente em dólar e moeda chinesa Então é uma fatia pequena no contexto geral Mas é uma fatia que o governo norte-americano está perdendo E a tendência é que eles venham a diminuir cada vez mais Não estou falando que eles vão sumir no mapa Não estou falando que os Estados Unidos vai deixar de ser a primeira potência E ainda nessa década Seria talvez muita audácia minha falar isso Mas ao mesmo tempo que eles vão diminuir Eu penso que é um fato praticamente Não totalmente, mas praticamente irreversível E no meio disso tudo No meio disso tudo, né? Todas as outras moedas fortes vão crescer E o Bitcoin cresce junto também Então no contexto geral A gente vê aí que o Bitcoin tem muito espaço para crescer Ele vai abranger um... Ele vai ocupar um espaço Eu penso que nunca antes imaginado Por aqueles que estavam operando Bitcoin lá em 2015, 2016, até 2017 E a grande sacada do momento do meu ponto de vista é o hold Só que aquele hold firme que você segura o criptoativo eternamente Eternamente não, mas pelo menos por um bom tempo Até essa situação se tornar mais favorável às criptomoedas Pelo menos passando aí do último topo que a gente teve E é claro, a gente falou no vídeo anterior, né? A respeito do Bitcoin a 250 mil dólares Bitcoin a meio milhão de dólares E a gente sabe que esse negócio de ficar datando Ficar colocando meta de prazo Não dá certo, né? Então vamos fazer igual a Dilma Vamos deixar a meta aberta E quando a gente bater a meta A gente dobra a meta, né? Vamos bater a meta que não está fechada Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais